A novinha dos faredões Chegou, bebê Alta estima elevada Em cada foto que é postada Foi milimetricamente pensada Pra te atingir Pra ver se ainda existe saudade aí Vai que por um descuido Você volta pra cuidar de mim E a gente coloca um ponto final nesse fim Eu posto pra tu ver somente o que eu quero Pra ver se dói aí o início desse término E vai que cê volta e fica e resolve Não ir mais embora Você é tudo que eu queria agora Quantas vezes eu tentei falar que você é tudo o que eu preciso agora? Alta estima elevada Em cada foto que é postada Foi milimetricamente pensada Pra te atingir Pra ver se ainda existe saudade aí Vai que por um descuido Você volta pra cuidar de mim E a gente coloca um ponto final nesse fim Eu posto pra tu ver somente o que eu quero Pra ver se dói aí o início desse término E vai que cê volta e fica e resolve Não ir mais embora Não ir mais embora Você é tudo que eu queria agora Você é tudo que eu queria agora Eu já decidi por você e por mim Melhor eu ir e você fica aqui Esse nosso vai e vem passou da conta Eu não vim brigar já tô de mala pronta E dessa vez eu não vou mais voltar Nem adianta vir me procurar Criei coragem pra fazer o que você não fez Agora é definitivo a gente virou ex E toda vez que você me traia De cama em cama você me perdia Criei coragem pra fazer o que você não fez Criei coragem pra fazer o que você não fez Agora é definitivo a gente virou ex E toda vez que você me traia De cama em cama você me perdia Sabe aquela sua indecisão Eu vim te dizer, eu já decidi por você, por mim Melhor eu ir, e você fica aqui Esse nosso vai e vem, passou da conta Eu não vim brigar, já tô de mala pronta E dessa vez eu não vou mais voltar Nem adianta vir me procurar Criei coragem pra fazer o que você não fez Agora é definitivo, a gente virou ex E toda vez que você me traía De cama em cama você me perdia Criei coragem pra fazer o que você não fez Agora é definitivo, a gente virou ex E toda vez que você me traía De cama em cama você me... Criei coragem pra fazer o que você não fez Agora é definitivo, a gente virou ex E toda vez que você me traía De cama em cama você me perdia Criei coragem pra fazer o que você não fez Agora é definitivo, a gente virou ex E toda vez que você me traía De cama em cama você me perdia De cama em cama você me perdia Avisa lá que eu cheguei, viu? De novo o Insta atualizou E cê não perdeu a chance de chamar minha atenção O nosso passado já passou Mas me mantém presente a cada notificação Postou uma nota dizendo me nota Eu li, mas te ignorei Já dei outra chance, o tempo não volta Se liga, eu já te superei Eu quero alguém Que só me desa, até diferente de você Que só subtraia, me traia Eu quero alguém Que só me desa, até diferente de você Eu quero alguém Que só me desa, até diferente de você Que só subtraia, me traia Eu quero alguém Que só me desa, até diferente de você De novo o Insta atualizou E cê não perdeu a chance de chamar minha atenção O nosso passado já passou O nosso passado já passou Mas me mantém presente a cada notificação Postou uma nota dizendo me nota Eu li, mas te ignorei Já dei outra chance, o tempo não volta Se liga, eu já te superei Eu quero alguém Que só me desa, até diferente de você Que só subtraia, me traia Eu quero alguém Que só me desa, até diferente de você Eu quero alguém Que só me desa, até diferente de você Que só subtraia, me traia Eu quero alguém Que só me desa, até diferente de você Que só fez me perder Que só fez me perder Que só fez me perder Mas que desconfiança é essa que você carrega de mim? Como assim? Eu nunca dei motivo Sua atitude já tá nos deixando mal Mal de cama, de beijo, de abraço Maltratando o meu emocional Mas quem aponta o dedo é quem comete o erro Caiu a ficha Mas quem diria? A boca que me acusava era a mesma que traía Caiu a ficha Mas quem diria? Aquele que jurava que me amava não me merecia A coisa do traía A coisa do traía Sua atitude já tá nos deixando mal Mal de cama, de beijo, de abraço Maltratando o meu emocional Mas quem aponta o dedo é quem comete o erro Caiu a ficha Caiu a ficha Mas quem diria? Aquele que jurava que me amava não me merecia Caiu a ficha Mas quem diria? A boca que me acusava A boca que me acusava era a mesma que traía Caiu a ficha Mas quem diria? Aquele que jurava que me amava não me merecia A coisa do traía A coisa do traía A coisa do traía A coisa do traía Isso é verlanha o meio da viver Em nome de Inter Brasil Produções Como cê quer ser levado a sério se cê não escuta Como eu posso te ajudar se você não se ajuda Amiga, como não percebe que você pra ele é o plano Z O máximo mais um contato que ele tem contato quando quer prazer Na lista de prioridades a última sempre é você Se valoriza quem esse cara ela traz de vida Você merece coisa bem melhor do que ser mulher de uma noite só Se valoriza quem esse cara ela traz de vida Você merece coisa bem melhor do que ser mulher de uma noite só Se valoriza Em nome de Inter Brasil Produções Verão e Almeida, bebê Amiga, como não percebe que você pra ele é o plano Z O máximo mais um contato que ele tem contato quando quer prazer Na lista de prioridades a última sempre é você Se valoriza quem esse cara ela traz de vida Você merece coisa bem melhor do que ser mulher de uma noite só Se valoriza quem esse cara ela traz de vida Você merece coisa bem melhor do que ser mulher de uma noite só Se valoriza quem esse cara ela traz de vida Você merece coisa bem melhor do que ser mulher de uma noite só Se valoriza quem esse cara ela traz de vida Você merece coisa bem melhor do que ser mulher de uma noite só Se valoriza quem esse cara ela traz de vida Parece que você gosta de apanhar A mente diga para e você continua Se desmonta tudo até faltará Dá um frio na barriga só de ver ele passar Sabe que vai sofrer e me fazer chorar A mente já avisou e você não escuta E agora vai sentir Outra vez essa dor O coração filha da puta Ai ai Por que sofre tanto por amor Tanto que a mente avisou Bomei a sangue no amor O coração filha da puta Ai 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 Por que sobe tanto por amor Tanto que a mente avisou Tanto que a mente avisou Bombei a sangue no amor Alô minha galera de lá de região Aquele abraço viu Oh coração filha da puta A mente diga para e você continua Se desmonta tudo até faltará Dá um frio na barriga só de ver ele passar Sabe que vai sofrer Sabe que vai sofrer e me fazer chorar Sabe que vai sofrer e me fazer chorar A mente já avisou e você não escuta E agora vai sentir Outra vez essa dor Oh coração filha da puta Ai ai Por que sofre tanto por amor Tanto que a mente avisou Bomei a sangue no amor Oh coração filha da puta Ai ai Por que sofre tanto por amor Tanto que a mente avisou Bomei a sangue no amor Eu te avisei viu Mas você não escuta Ai fica difícil viu Sofre cretino Isso é verdade A mente é beber Vou dar um basta Isso não é relação É uma farsa Como pode o coração Amar duas mulheres Vê se toma vergonha na cara E cresce Vou repetir Pra você decorar Não sou mais besta Pra você me enganar Mesmo que sofra Cê vai ter que se virar Pra me superar Porque a gente não tem volta 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 Em nome de Inter Brasil Produções Chama papai Vou repetir Pra você me enganar Pra você decorar Pra você decorar Não sou mais besta Pra você me enganar Porque a gente não tem volta Porque a gente não tem volta Porque a gente não tem volta Mesmo que sofra Mesmo que sofra Mesmo que sofra Cê vai ter que se virar Pra me superar Porque a gente não tem volta Porque a gente não tem volta Me adiciona Na sua vida E me tira E me tira Dessa solidão Vamos trocar o Insta Por um jantos E um romântico Fazer valer a pena Toda emoção Vamos assistir Um filme Na minha TV Não sou emocionado Eu quero reviver Me adiciona Bebê Que eu quero você No meu coração E no meu colchão Me adiciona Bebê Que eu quero você No meu coração E no meu colchão Me adiciona Bebê Que eu quero você No meu coração E no meu colchão Me adiciona Bebê Que eu quero você No meu coração E no meu colchão Alô e o chão divulgações W a divulgações Gustavo serrote divulgações Pra cima viu Tamo junto Vamos trocar o Insta Por um jantos E um romântico Fazer valer a pena Toda emoção Vamos assistir Um filme Na minha TV Não sou emocionado Eu quero reviver Me adiciona Me adiciona Me adiciona Bebê Que eu quero você No meu coração E no meu colchão Me adiciona Me adiciona Bebê Que eu quero você No meu coração E no meu colchão Me adiciona Bebê Que eu quero você No meu coração E no meu colchão E no meu colchão E no meu colchão Eu tenho EFAI Vida Ixi Desligou Calma Não precisa se assustar Eu só liguei Eu só liguei pra ver Como você tava Com ela E perguntar Como foi Cê acha mesmo Que eu vou ficar Brigando por você Ou que eu vou Me rebaixar A esse nível Sinto muito Te informar Que não vou Não vou Pode ficar com ela E no motel Pode usufruir Do que cê acha Que eu não dou Meu ego É tão alto E eu sei do meu valor Acabo me perdendo E voltar atrás Eu não vou Pode ficar com ela E no motel Deixa ela achando O que tá arrasando Tenho pena Quando ela descobre Onde se meteu Enquanto eu vou Agradecendo O livramento Que Deus me deu Alô Sobega Paredão Alcione Paredão E toda a galera Dos paredões Tamo junto Viu? Cê acha mesmo Que eu vou ficar Brigando por você Ou que eu vou Me rebaixar A esse nível Sinto muito Te informar Que não vou Não vou Pode ficar com ela E no motel Pode usufruir Do que cê acha Que eu não dou Meu ego É tão alto E eu sei do meu valor Acabo me perdendo E voltar atrás Eu não vou Pode ficar com ela E no motel Pode ficar com ela E no motel Deixa ela achando Que tá arrasando Tenho pena Quando ela Descobre Onde se meteu Enquanto eu vou Agradecendo O livramento Que Deus me deu Enquanto eu vou Enquanto eu vou Agradecendo O livramento Que Deus me deu Verlaine Almeida Verlaine Almeida A novinha dos presons E tô ouvindo na cidade Uma conversa torta Que tu me esqueceu E só que todo mundo Sabe que tu ama eu Fingindo naturalidade De quem não tá sentindo falta Mas falta vergonha na cara O teu superou, não tá com nada E eu arranco o teu gemido E deixo tua perna bamba Tua ex-favorita Tu nega, mas ama E eu arranco o teu gemido E deixo tua perna bamba Tua ex-favorita Tu nega, mas ama Mas ama Alô, Portal da Rocha Estação da Rocha Tamo junto E tô ouvindo na cidade Uma conversa torta Que tu me esqueceu E só que todo mundo sabe Que tu ama eu Fingindo naturalidade Fingindo naturalidade De quem não tá sentindo falta Mas falta vergonha na cara O teu superou, não tá com nada E eu arranco o teu gemido E deixo tua perna bamba Tua ex-favorita Tu nega, mas ama E eu arranco o teu gemido E eu arranco o teu gemido E deixo tua perna bamba Tua ex-favorita Tu nega, mas ama E eu arranco o teu gemido E eu arranco o teu gemido E eu arranco o teu gemido E deixo tua perna bamba Tua ex-favorita Tu nega, mas ama Mas ama As-favorita Tu nega, mas ama E aí 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 E aí